E olha, está sendo implantado novos binários e por isso é hora dos motoristas estarem atentos às mudanças. As ruas Ipanema e Copacabana passarão por essas alterações, tá? Daiane Santos, vem pra cá, explica pra nós. Tudo já mudou por aí? A gente vinha anunciando há alguns dias. Na prática, tá funcionando o que você percebe? Mudou, sim. E na prática, muitos motoristas confusos. Eu vou fazer uma mudança aqui, pedir pro Darlan dar uma volta pra gente e mostrar aqui, olha, como que está o viaduto nesse momento. Muitas filas. Isso porque essas mudanças, Wagner, elas começam a funcionar já desde o viaduto. Lá no viaduto foram proibidos, por exemplo, conversões. Uma faixa apenas pra você descer aqui, olha, a Rocha Pombo, quando vira aqui a Ipanema, no sentido bairro. Quando chega por aqui, que você vai afunilando, né? E as mudanças como já estão em vigor já desde lá de cima, os motoristas estão um pouco confusos. Tem cones aqui, as viaturas da Transitar, né? Juntamente com os agentes também aqui no local fazendo a orientação. Como aqui tem um semáforo, olha, Wagner, daí quando para gera uma fila um pouco ainda maior. E aí a alteração continua por aqui na Ipanema. Quando chega aqui, olha, no cruzamento com a Guatemala, ela vai virar sentido único, descendo lá pro bairro. A viatura da Transitar tá aqui também com os agentes sinalizando. Na Guatemala, que é essa rua que tá aqui, olha, vindo veículos, né? Do bairro indo pro centro, também teve mudança. A Guatemala, ela é sentido único, ou seja, não é mais permitido, olha, entrar, fazer essa conversão, essa entrada aqui, olha, na Guatemala. Se você tá vindo da Rocha Pombo, no sentido bairro, não dá pra entrar aqui mais. Essa rua aqui, olha, ela vem lá da Copacabana e ela vai vir no sentido único. Vindo de lá, você consegue acessar e ir pro viaduto seguindo o centro. Pro bairro, você só vai conseguir, olha, descer aqui na Ipanema, que aí ela virou sentido único descendo pro bairro pra lá. E a Copacabana é no sentido bairro centro, que é o inverso do que tá a Ipanema agora. Pra explicar melhor pra gente o porquê dessas mudanças, como que estão funcionando essas alterações, a gente tá aqui ao lado do engenheiro de trânsito da Transitar, Juliano Denardim. Juliano, como que está toda essa mudança, né? A gente vê os motoristas um pouco confusos. O porquê que foi feita essa mudança, era um pedido dessa comunidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. A ideia dessas alterações é a gente, em dois pontos, melhorar a fluidez do trânsito. Tanto no viaduto, como no cruzamento da Ipanema com a Europa, que eram dois locais dessa região que a gente sabia que formavam grandes filas, principalmente no período da manhã e no período da tarde. Essas alterações, a implantação do binário, a proibição de conversões à esquerda sobre o viaduto, nos permite desligar o semáforo que existia sobre o viaduto, que era um semáforo três tempos, e instalar esse mesmo semáforo aqui no cruzamento da Ipanema com a Guatemala, mas aí com somente dois tempos. E com isso, consequentemente, a gente consegue dar mais tempo de verde para os veículos dando maior fluidez para o trânsito. Então, só para a gente mostrar na prática como é que está funcionando. É esse semáforo ali, o Darlan vai dar um giro. Então, esse semáforo, que antes estava sob o viaduto, agora está aqui no cruzamento da Guatemala com a Ipanema. É isso, né, Juliano? Isso. Nós desligamos aquele equipamento, reinstalamos um novo aqui e ligamos, a partir do momento que desligou aquele, nós já ligamos esse no período da manhã para dar essa fluidez e essa mobilidade para a região. Outro semáforo também que está em funcionamento é esse das laterais, né? Outros, né, das laterais ali da Guatemala, que também virou sentido único, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo aqui da Ipanema. Isso. A Guatemala, para quem vem, ela é a continuação da Copacabana, a continuação do binário. Então, quem vem do bairro centro, ela tem toda a extensão, duas faixas de rolamento, ao contrário do que era antes, que na Ipanema tinha somente uma faixa em cada sentido. Então, o ganho principal vai ser no sentido bairro centro, que aí nós temos em toda a extensão, duas faixas. A gente vê algumas reclamações dos motoristas, motoristas ainda meio confusos. Nesse início, vocês vão permanecer aqui para orientar, porque principalmente em momento de pico, bastante fila, bastante confusão, né, Juliano? Isso. A sinalização ainda faltam alguns detalhes para serem concluídas. De uma maneira geral, a inversão de sentidos, a sinalização já está ok, mas são alguns detalhes que ainda a gente vai, entre hoje até final da semana, a gente vai finalizar. As equipes dos agentes de trânsito estarão nos próximos dias, nesses horários mais complicados, fazendo essa orientação, até por ter a mudança do sentido, proibição de conversões. Então, nos locais mais críticos, os agentes permanecerão por esses dias, nos próximos dias. E assim, a gente pede a paciência e a compreensão dos motoristas, que realmente, num primeiro momento, a população pode olhar e entender que não teve melhoria. Mas como a inversão é recente, foi feita hoje, então tem um período de acomodação dos motoristas entenderem a nova sinalização e ajustes deverão e serão realizados, caso necessário. Juliano, a gente agradece a sua participação aqui na tela do Cidade Alerta. Então, só pra gente reforçar, de que maneira está funcionando, então, essa sinalização. Você está vindo do centro nesse momento, quer entrar no bairro. Não é mais permitido acessar a rua Guatemala. Você só pode fazer na rua de baixo, olha, como aquele veículo acabou de fazer aquela conversão. A Guatemala, no sentido aqui de quem está vindo, né, do centro, entrando pro bairro, ela só é... ela vem aqui, olha, da esquerda pra direita, ela vem como esse ônibus aqui, ela é esse sentido, apenas esse binário, e ela vem também de cima, porque também teve mudança na marginal. A marginal, ela é sentido único pra quem quiser acessar lá o bairro Cataratas, aquela região. E ela vem também somente em sentido único ali do lado direito, né, de você que está vindo aí do centro pro bairro. Vai acessar a Ipanema, ela só vai descer sentido bairro. A Copacabana, ela sai do bairro, sentido centro. Essa alteração, então, que está em vigência a partir de hoje, aqui nesta região. Wagner. Daiane, pela informação, eu continuo com a imagem ao vivo agora do Darlan Lima com o nosso Mochilin, que também o engenheiro da Transitar que conversou conosco, muita atenção também por parte dos pedestres. A gente viu uma senhora agora apressando o passo ali, porque tem bastante confusão. É horário agora de muito movimento, 6 horas e 16 minutos. O pessoal está voltando pra casa, essa alteração aconteceu hoje. Por mais que era programada, a pintura já vinha acontecendo há alguns dias. O pessoal que mora nesta região já percebia o trabalho. Nós estávamos alertando a mudança oficialmente, já está valendo. Então, muito cuidado na volta pra casa. Agora é movimento intenso nesse momento, tá? E tem mensagem chegando pelo nosso WhatsApp, 45 999 71 61 37, sobre isso. Olá, Wagner, tudo bem? Se a Transitar queria fazer uma grande bagunça, fizeram hoje no viaduto da Rocha Pombo. Lá não tem rua pra fazer o que eles fizeram. Se duplicar os viadutos, aí sim, tudo estará resolvido. É o Darcy, dando a opinião dele, não gostou muito da alteração, tá? Está valendo, então você também pode mandar a sua opinião. O que você achou dessa alteração? Precisa ser feita alguma alteração na sua rua? Se é outra região da cidade de Cascavel, se é outro município que está conosco, Toledo, Foz do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Sudoeste também. Manda pra gente, é o nosso canal direto pra gente conversar, tá?